Bom dia! E para onde teremos pão tostado com mortadela? E vamos experimentar. Pão com mortadela. Para variar um pouco o ovo na semana do perengue, compramos um pouquinho de fígado de frango, R$ 5,82 de fígado de frango. Cá estou eu cozinhando o fígado. As cachorrinhas já estão todas oriçadas aqui com o cheiro. E é fígado! É fígado! Tadinhas, elas nunca comem proteína quase. Ao ajudar alguém, o corpo libera oxitocina, um hormônio que ameniza as emoções negativas nos dá uma sensação de bem-estar. E hoje, em meu preto Masterchef, teremos um figadito. Sim, um figadito que estou dividindo com as doguinhas, né? Bananita frita, arroz, feijão e farofita pronta. Porque aqui, todo mundo divide a proteína, sim! E vamos experimentar. Vamos no figadito. Vamos passar uma farofita. Hum, delicious! Hum! Desmoralation! Eu amo banana na comida. Tudo de bom! É sério, gente. As partes que eu mais gosto do frango são pé, asa e merdidas. Agora faz o rádio, eu estou se comunicando aqui. E agora, tudo junto e misturado. Nham, nham! Abre o local! Ao ajudar alguém, o corpo libera oxitocina, um hormônio que ameniza as emoções negativas e nos dá uma sensação de bem-estar, ativando os centros de recompensa do cérebro. Dessa forma, ajudando ao próximo e liberando esse hormônio, temos uma sensação de dever cumprido. Ao contrário, se nos omitirmos, geraremos ansiedade, que gera desconforto e sofrimento. Ajudar ao próximo também faz bem ao coração. Aumenta a imunoglobulina A, o anticorpo que defende o organismo das doenças respiratórias. A solidariedade é uma troca. E como vocês puderam perceber, não é só quem recebe que se beneficia, mas sim também quem ajuda. Isso aí. Tamo junto.